Olá Canaltechers, tudo bem? O Playstation 5 chegou abrindo a nova geração de consoles. Essa belezinha aqui é a mais nova empreitada da Sony nos games e que traz novíssimas possibilidades, um controle muito maneiro, o poderoso SSD que a gente tem aqui e que vai chamar a atenção em qualquer pessoa que for na sua casa. Olha isso aqui. Bom, se liga aí que chegou a hora da nossa análise do Playstation 5 aqui no Canaltech. Antes de mais nada, é preciso lembrar que esse vídeo vai ser focado nas funcionalidades do Playstation 5, o que tem de novidade aqui nesse controle e a interface dele. Ou seja, nada de teste de FPS e qualidade gráfica, mas a gente já tem um texto completíssimo que engloba todas essas questões. O link tá aí no post, então fica o convite. O Playstation 5 traz tudo o que a Sony aprendeu com a sua história de games desde a chegada lá do Playstation 1 em 1993. Ela não tem a pretensão de ser o maior ou mais poderoso console dessa geração, mas tem potencial suficiente pra rodar os games do futuro com algumas boas doses de inovação. Bom, a gente começa falando aqui da carinha desse videogame, né? A Sony não foi nada conservadora no design desse aparelho, dá pra ver aqui logo de cara. Ela abandonou aquela cor preta marcante dos outros Playstations e adotou aqui essa dupla preto e branco, nada ortodoxo, com uma carinha mega futurista, vou até virar um pouquinho aqui mais pra vocês, ó. Cheio de curva, ponta, né? Ele é bem chamativo. O videogame tem esse formato aqui, sanduíche, né? Com as placas aqui em volta, esse branco, protegendo o que tem de realmente, né? Onde a magia acontece, que é aqui no meio, né? Então, fora essas placas que são removíveis e aqui dentro, onde tem todo o hardware. Nessa versão que a gente recebeu, ainda tem esse drive aqui, que forma o calombinho e que parece que foi meio que colocado, assim, de última hora, né? Eu, particularmente, prefiro a versão sem drive, que não conta com esse calombo e deixa o videogame um pouco mais simétrico, né? Vocês estão vendo aí no detalhe, ele tem um... Esse calombinho vai ficar um pouquinho mais simétrico. Com o disco, calombinho, sem disco, o videogame tem uma simetria mais legal. Essa parte central aqui em preto, acomoda todos os componentes internos e as portas dele, né? Vamos lá, eu vou virar aqui o videogame pra mostrar aqui atrás pra vocês. Duas portas USB tipo A de alta velocidade, a saída de rede, a entrada pra cabo de energia que fica aqui embaixo e, super importante, uma saída HDMI 2.1 compatível com 8K e 120 Hz. Agora eu quero fazer uma pausinha aqui pra falar o seguinte. Dica importante pra você que tá pensando em comprar uma televisão para esse PlayStation 5. É importante que você veja se a televisão tem HDMI 2.1, ela aguenta, né? 4K pelo menos e também os 120 Hz. Porque senão você não vai pegar tudo que esse console pode te oferecer. Então, diquinha, quando for pegar televisão, HDMI 2.1, não é 8K, seria legal, mas 4K pelo menos e 120 Hz. Beleza? Fica a dica, presta atenção. Boa? Vamos voltar aqui. Então, parte de trás concluída. Vamos agora. Ai, pesada criança. Vamos aqui pra parte da frente. Aqui também, né, pra facilitar a conexão, eles colocaram duas outras portas. A gente tem uma porta USB-A e outra porta USB-C, que é excelente pra fazer o nosso Play 5 ser aquele famoso a prova de futuro, né? A tendência é que os acessórios passem a ser USB-C e como um console é feito pra durar geralmente seus 7 anos, uma portinha dessa aqui na frente, ó, super bem-vinda. Beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente também tem, né, os botões liga e desliga e o EGTAR de tamanhos diferentes. Gente, isso aqui é um detalhe, assim, muito bobo, mas é muito bom pra identificação tátil, assim. É um pontinho aí pra acessibilidade do aparelho, principalmente, né, pessoal de baixa visão e tudo mais. É sempre legal os botões terem tamanhos diferentes, facilita bastante. Beleza? Bom, deixa eu voltar aqui a nossa criança pra nossa posição original aqui. Vamos falar, né, desse elefante branco na sala com todo o perdão do trocadilho. A gente sabe, é, é isso mesmo, gente. O PlayStation 5 é enorme. Olha aqui perto da minha cara aqui. Tem 39 centímetros, né, de altura aqui, quando ele tá em pé, nesse sentido. 10 centímetros de largura, pesando 4,5 kg, como vocês puderam observar, difícil de pegar. Claro, com a versão, com o disco, ele pesa 4,5 kg. Sem o disco, ele pesa um pouquinho menos aí, né, tirando o drive, ele pesa 3,8 kg, tá? Isso faz dele, claramente, um senhor console, óbvio, né? E pra garantir a estabilidade, a Sony adicionou essa base aqui, que ela funciona tanto pra você colocar o videogame na horizontal ou em pé, como tá aqui. Se você preferir manter o PlayStation 5 deitado, é só você encaixar essa basezinha e sem precisar prender nada, né? No caso da versão aqui com a horizontal, você não prende nada, mas qualquer movimento faz, por exemplo, quando você vai pegar pra limpar o console, né, ou passar um paninho ali embaixo, pode tirar a peça do lugar e isso incomoda um pouquinho. É bem facinho de tirar essa base quando ele tá na horizontal. Já na vertical, pra garantir a segurança até do videogame, né, existe um parafuso escondidinho ali que prende a base. Pode ser chatinho assim você colocar inicialmente, né, muita gente falou, Nossa, mas se eu quiser trocar do horizontal pra vertical, nossa, Waka, é, eu vou ter que colocar esse parafuso sempre? Eu vou te perguntar um negócio, quantas vezes você pegou o seu Play 4 e ficou trocando a vertical horizontal? Se faz isso uma vez só, ou duas só, gente, tá de boa, vai, não vem com essa não. Então, o legal é que ele prende certinho e garante a estabilidade maior aqui na base, fica, ó, show, né, a gente tem, pô, 4,5kg, 5 mil reais o videogame é 4, 1.500 e tal, né, a gente tem que garantir aí a segurança. Estamos falando de um senhor console, a gente sabe que ele é meio desengonçado e, assim, ele é um videogame que é feito pra chamar atenção e é difícil, bem difícil de você integrar o seu ambiente, assim. Na opinião nossa aqui do Canaltech, a Sony passou um pouquinho do ponto no tamanho e pode dar uma dor de cabeça você escolher o lugar no rack pra manter o aparelho seguro e, mais importante, bem ventilado. Assim, colocar num nicho pequeno não é legal pra esse videogame, tá? Entretanto, isso é mais questão de gosto, assim, tem muita gente que quer, né, console de nova geração tem que ter cara de nova geração, tem que ser um negócio chamativo, tem que chegar em casa e, olha o meu PS5 e tudo bem, gente, questão de gosto, né, a gente não vai entrar nessa questão, mas pra gente podia ser um pouquinho melhor. Sony, podia ter, né, um menorzinho, beleza? É isso. Bom, se por fora ele é todo espalhafatoso, assim, por dentro ele é, ó, todo cleanzinho, assim, limpinho. E como assim por dentro, Waka? A gente tá falando aqui de interface, né, a nova interface toda repaginada para o PlayStation 5, mas que ainda é bem familiar pra quem já tá acostumado com as versões do Play 3 e o Play 4. Sabe aquela fileirinha, né, de ícones habituais que a gente já tinha nos outros consoles? Elas continuam aqui, só que com algumas mudanças. A interface do PlayStation 5 é, digamos, mais organizada, com ícones menores, dando espaço pra imagem do jogo, assim, que cobre, faz um wallpaper, assim, na tela, fica bem bonito, né? A principal mudança aqui, que torna tudo bem melhor, é a separação entre o que é jogo do que é aplicativo de mídia, coisa que era bem complicada antes. De um lado ficam os games, do outro os serviços de streaming, Twitch, Netflix e coisas, né, todos os aplicativos, tem duas abas, uma pra cada conteúdo e as duas coisas não se misturam. Assim, ficou bem melhor do que a gente tinha antes, ficou, ó, show, a interface tá bem legal nesse sentido. Outra novidade aqui é que o menu, sabe aquele menu que aparece com a sua lista de amigos, notificações, downloads e configurações, ele fica escondido, né? Ele fica ali na parte inferior e ele surge quando você aperta esse botãozinho aqui, né? O botãozinho PlayStation, você apertou ele, aparece lá, rapidinho e tudo mais, né? Tá bem legal, ficou bem escondido, acho que um pouco mais delicado. E a boa notícia é que dá pra você personalizar a posição desses ícones de acordo com a sua preferência, né? Então, dependendo de o que você colocar lá, você pode mudar, escolher, enfim, subir e descer. Além disso, agora a nossa lojinha, né? A lojinha da PlayStation Store também passou a ser integrada à interface e não mais um programa separado do console. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora a gente vai ter que, que não tem mais aplicativo? Não, ele ainda é um ícone ali em cima, mas quando você aperta, ele não abre um aplicativo separado, ele simplesmente abre uma nova aba ali no console, o que significa que é mais rápido, né? Ele já tá integrado e não é um aplicativo, não demora tanto pra abrir como outros jogos. Ou seja, muito, muito mais ágil. Aliás, velocidade é, assim, uma palavra de ordem, não só nessa interface, mas no console todo, assim, né? Se você sai de um PlayStation 3 ou um PlayStation 4 mesmo e vem aqui pro PlayStation 5, a impressão é que você chegou num foguete, né? Aqui também, né? Já dá pra ver aqui, ó, né? Parece um foguete, né? Toda a navegação é bastante fluida, sem aquelas, sabe aquelas travadinhas chatas que rolavam sempre no PlayStation 4, por exemplo? Bom, não rola, tá tudo muito, muito mais fluido e rápido aqui. Bem melhor. Parabéns aí pra Sony. Bom, agora a gente vai parar de falar de design, a gente vai parar de falar de interface e direcionar para o hardware, né? O que tem dentro aqui do nosso PlayStation 5. Tirando a questão, assim, da frente logo de cara, tá? Eu sei que muita gente gosta de comparar e tal, o PlayStation 5 não é tão poderoso especificamente, né? Em especificações técnicas e tudo mais, como o seu principal concorrente, o Xbox Series X. A gente sabe disso, tá tudo bem, gente. Mas os dois dividem em componentes semelhantes e, assim, eles são feitos pra abordagens diferentes de uma mesma ideia, né? E a gente vai esmiuçar isso, tá? Vai ter um comparativo aqui. E vamos fazer o comparativo do PlayStation 5 com o Xbox Series X. Então, vai ter um outro vídeo aqui. Aqui, né, nesse vídeo, a gente vai focar no nosso menino PlayStation 5, tá bom? Então, sossega aí. Calma, torcedores. Bom, vamos lá. O processador dele é um AMD Zen 2 de 8 núcleos, 16 threads e frequência variável. E eu pausa aqui pra variável de 3,5 GHz. Por que pausa pro clock variável? Olha, é, assim, esse termo, né, que pode ser muito técnico pro pessoal, é muito fácil de você entender. Clock variável significa que o processador, ele vai pedir mais ou menos de acordo com a demanda do jogo. E por que que eu preciso saber disso, Waka? Vamos lá. Clock variável, ele é algo super importante aqui. Sem fixar a frequência, a Sony faz com que o videogame não só consuma menos energia, como também ele gere menos calor quando não tá rodando nenhum jogo, por exemplo. Por outro lado, isso faz com que as oscilações de temperatura sejam maiores, à medida em que há picos de frequência. É por isso que esse videogame é esse trambolho desse tamanho. A Sony precisa de bastante espaço interno livre pro ar quente circular aqui dentro e tudo mais sair pelo dissipador. E o clock variável, ele também faz com que as ventoinhas tenham frequências variáveis. Ou seja, a ventoinha do videogame, ela gira mais ou menos dependendo da necessidade de resfriamento ou não. Tem um negócio muito legal que a Sony já prometeu, que é o seguinte, as ventoinhas vão ser constantemente atualizadas de acordo com os jogos, enfim, de acordo com o que ela vai otimizando. Você vai ter um update aqui da sua ventoinha. Sim, você não viu errado. Vai ter update para a sua ventoinha do Playstation 5. Gente, eu nunca achei que eu fosse falar update de ventoinha pro videogame aqui no Canaltech, mas é isso mesmo que vocês ouviram, beleza? Bom, já falamos aqui bastante sobre a CPU, de novo, importante, clock variável. Agora a gente vai pra GPU, também conhecido como o componente gráfico do videogame. A gente, às vezes, no PC a gente fala mais placa de vídeo, mas aqui é GPU, tá? A GPU do Playstation 5 também foi feita pela AMD e é baseada na arquitetura RDNA2, a novíssima arquitetura aí da AMD que chega com suporte ao ray tracing acelerado por hardware. Lembrando, não por software, mas por hardware, beleza? Bom, a gente precisa, por um outro lado, segurar um pouquinho as emoções com a GPU, tá? A placa de vídeo dele tem 36 unidades computacionais e tenta compensar isso com um clock um pouquinho mais alto de 2,23 GHz. Trauaca, eu não falo a língua do TI, eu não falo a língua do PC Gamer. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer, na prática, né, que a falta de unidades computacionais vai impactar um pouquinho o desempenho, mas principalmente ray tracing. Isso quer dizer que constantemente os jogos, né, os desenvolvedores vão ter que fazer algumas concessões, aqui como escolher entre um modo com melhor qualidade gráfica ou um outro modo com melhor desempenho. Por exemplo, a gente testou o Spider-Man, Miles Morales e o Demon's Souls e a gente já, né, no comecinho lá é convidado a escolher se a gente quer o melhor gráfico possível, 4K, ray tracing, tá, 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 a parada toda, mas rodando o jogo a 30 FPS. Ou o game pode rodar lá, né, com um pouquinho, assim, fazendo algumas concessões, tirando um pouquinho do ray tracing, mas com 60 FPS lá, bonitão, pra você ter todas as taxas de frame, né. Então uma coisa é desempenho, outra coisa é melhor qualidade gráfica. Tudo isso aqui é acompanhado de 16 GB de RAM em GDDR6. E ele é importante porque ele não é segmentado com o sistema operacional, isso é bem importante, tá. Ou seja, toda a memória RAM desse videogame, ela é utilizável independente do programa que tá solicitando. Então não é uma parte pra jogos e outra pro sistema operacional, é 16 pra tudo. Isso é bem legal. Quem acompanhou todo o papo sobre o PlayStation 5, e eu acho que essa geração, como todos, sabe que o SSD é a menina dos olhos desse videogame. Sim, a gente tá falando de um componente muito interessante, mas que, de novo, assim, faz com que a Sony tenha que fazer algumas concessões. O PlayStation 5, ele chega com 825 GB de espaço interno em SSD, mas só 667 GB são utilizáveis pra jogos. Então um pouquinho menos, e gente, SSD funciona assim, tá, tá tudo bem. HD também, armazenamento é isso, tá, ele nunca você vai usar toda a potência dele. Tá tudo bem, calma torcedores. Pra quem gosta de instalar vários jogos, esse armazenamento, assim, vai embora rapidinho, tá. Aqui no Canaltech, eu mesmo, assim, eu enchi esse SSD aí com jogos, cara, em 3 dias de uso, mas eu sei que o nosso querido editor, Sérgio Oliveira, que escreveu análise lá para o nosso site, ele conseguiu manejar, ele falou, ainda não lotou. Então meio que vai um pouquinho também do comportamento, mas fique ciente, assim, baixando o Call of Duty, aí o Red Dead Redemption, o negócio vai, ó. Você nem vai ver, já tá tudo lotado, tá, então é um pontinho, assim, a se ver aqui nesse console. A boa notícia é que o Play 5 tem uma entrada M.2, NV, ME, que basicamente serve pra você expandir, né, o armazenamento externo com um SSD. Ela ainda não tá ativa, mas a Sony já prometeu que vai liberar numa atualização futura. Uma outra dica também, de coisa que você pode fazer pra liberar o espaço aqui no PlayStation 5, é usar ou um SSD ou um HD aqui numa dessas portas que a gente tem, né, é importante que o USB tenha 3.1 e ele vai funcionar pra jogos de Play 4, lembrando só os jogos de Play 4. Então no HD e no SSD externo jogos de Play 4, e no SSD de M.2 que vai ser liberado depois, os jogos de Play 5, né, mas já dá aí uma liberada, sempre bem-vindo a ideia, né. E vamos lá, então assim, mesmo com menos espaço, a Sony também usou esse SSD proprietário aqui, porque, bom, ele é muito mais rápido, né, se a gente tem menos espaço, a gente tem que compensar com velocidade. Segundo a companhia, né, a nossa querida mãe Sony falou aí, o SSD é capaz de transferir até 9 GB por segundo. O que, né, transformado em Go 1000 e campos de futebol, pra gente entender melhor, é 9 mil vezes mais rápido que o PlayStation 4. Tá, mas aí você tá se perguntando, por que que ser mais rápido é importante? Eu sei, você perguntou isso, eu sei. Bom, isso faz com que o carregamento de jogos e também, né, o sistema operacional podem ser muito mais ágeis. Por exemplo, aqui que a gente testou, você só precisa de 4 segundos pra ligar o console e já tá dentro de Spider-Man Miles Morales. 4 segundinhos. E é por causa do SSD também, né, que a gente tem essa interface que é tão rápida e sem essa travadinha. Tudo é SSD. Mesmo não sendo, assim, o mais potente console, a gente pode dizer uma outra coisa. O PlayStation 5 é o videogame mais rápido dessa geração. Bom, gente, agora eu preciso fazer uma justiça aqui. Eu preciso falar da coisa mais injustiçada desse videogame. Gente, é isso aqui, ó. O DualSense. Essa coisa linda, essa belezinha. O DualSense, ele é... Assim, gente, é difícil até descrever porque ele faz muito, muito mais coisa do que ele aparenta fazer. Então, assim, de cara, a gente já vê, assim, uma mudança, né, na cor, obviamente, combinando com o videogame. E também a gente vê uma mudança um pouquinho de formato, né, em relação ao que a Sony já fazia ali desde o Play 1, assim. Do Play 1, Play 2 e Play 3 e Play 4, a gente tinha um controle, assim, que seguia algo bastante parecido, né. E o DualSense também é um pouquinho, um pouquinho mais pesado, tá, com um touch maior e que faz com que esses botões, né, que a gente tem o botão Create e Options, que agora a gente chama Create e não mais o botão Share, ele joga um pouquinho aqui pras laterais pra dar espaço pra esse botão um pouquinho maior. Mas, gente, não é essa a beleza do videogame, né. A beleza desse controle tá em duas coisas, assim, fenomenais, duas funções que são feedback háptico e os gatilhos adaptáveis. O feedback háptico é o nome bonito, né, que a Sony dá pro novo sistema de vibração do controle que dá, assim, uma sensação tátil, né, uma sensação na mão da gente, assim. Vibra toda a extensão do DualSense. Em outras palavras, assim, o que antes, quando a gente tinha o videogame, né, você tava lá jogando e vibrava, o controle vibrava, né, meio que tudo assim, agora ele é um negócio mais, assim, delicado, é um negócio mais detalhado. Você sente ele vibrando em cada parte dele, né, mais minimalista, assim. É meio até difícil um pouco descrever a sensação, eu acho que passar isso em vídeo é um pouco difícil. Mas, por exemplo, uma coisa que é muito incrível quando a gente tá jogando lá o Astro Playroom, a gente consegue sentir o personagem andando, assim, na água. Ou recebendo chuva e vento. É sério, você consegue sentir isso no controle. É uma sensação, assim, feita por um sistema que engloba vários motorzinhos que a gente tem aqui, assim, né, no controle. E que eles são espalhados e não é que rola um vibrando aqui, vibrando aqui, não. Eles vibram em intensidades diferentes, simultaneamente, pra dar essa impressão, assim, é realmente impressionante. Sério, eu não sei se eu deixei passar isso. Vem cá, é muito impressionante. Essa belezinha aqui é um negócio, ó, um xodózinho novo aqui do Playstation 5. Bom, vamos falar do outro nome complicado que a gente tem aqui, que são os gatilhos adaptáveis, né, os gatilhos que são esses dois botões aqui, R2 e L2. E sim, né, esses são os verdadeiros, a verdadeira inovação desse controle, porque o Rumble, né, a vibração também, o Switch faz algo parecido. A Sony conta com um mecanismo mecatrônico, né, que mistura mecânica com eletrônica e que oferece resistência a hora que você aperta aqui o L2 e o R2. Por exemplo, se você tá jogando Call of Duty Black Ops Cold War, o novo jogo aí de Call of Duty, você precisa apertar um pouco mais forte aqui o R2, pra você ter a sensação de que você tá apertando um gatilho mesmo, né. Você aperta um pouquinho, ele dá uma resistência, a hora que vai, é como um gatilho de arma, é muito parecido, muito legal. Já no Astro Playroom, que é o jogo que vem com o console pra mostrar realmente essas coisas, é o jogo que usa isso aqui no máximo, assim, né. Por exemplo, quando você tá puxando um arco de flecha, é muito louco, gente. Você tava puxando um arco de flecha, sabe quando você puxa e ele faz um tchic-tchic-tchic-tchic assim, você sente a tensão? Então, alguém, não sei se você já puxou um arco de flecha, mas você sente a tensão e aqui nos gatilhos, né, nesse R2 aqui, você tem a impressão realmente, gente, de tá puxando, né, de sentir a tensão na mão junto com a vibração e os sons do controle, passa esse sentimento tátil que é incrível, incrível. É muito legal, assim, o que eles fizeram com esse controle. As duas tecnologias, né, então, a vibração, o som que ele solta aqui também e, né, esses gatilhos adaptáveis, assim, criam um nível de imersão pra esse controle. Gente, isso aqui é nova geração, tá? A questão aqui, assim, que a gente ainda não sabe e eu acho que é um problema, né, que a gente vai enfrentar nessa geração é se isso vai ser aproveitado exatamente pelas empresas aqui no console da Sony. A gente, né, de novo, falando aqui, o Switch já tem algo parecido chamado HD Rumble, que é uma tecnologia parecida com isso aqui e pouquíssimas empresas, né, principalmente para os jogos AAA, fazem o que o Joy-Con pode oferecer, é tirar tudo ali do HD Rumble. A gente precisa ver também se os AAA, as empresas, né, vão, as desenvolvedoras, em que medida elas vão também colocar aqui no DualSense e usar tudo o que ele pode oferecer. Espero realmente que sim, até o momento dos jogos que não são, né, da Sony, os jogos AAA e de outras empresas, multiplataformas, só o Call of Duty Cold War, que pareceu usar isso aqui, né, de um jeito muito legal. Inclusive outros jogos do PlayStation 5 também, né, que do PlayStation 4, que a gente roda no PlayStation 5, também não usam ainda, tá? Então, é esperar, vamos ver, tomara que eles usem, porque, ó, é muito legal, gente, vocês não têm noção. Bom, vamos falar dos joguinhos, né, a gente lembra que o PlayStation 5, ele chega aqui já basicamente compatível com toda a biblioteca de jogos do PlayStation 4. A gente tá falando aí de 99% do que roda no PlayStation 4 roda no PlayStation 5, então pouquíssima coisa fica de fora. Isso quer dizer que, assim, se você já tem aí uma conta do PlayStation 4 recheada de jogos, você pode basicamente levar todos esses jogos para o PlayStation 5, é só você colocar sua conta no PlayStation 5 e tudo vai aparecer lá, então, uma facilidade aí, né, que é compatível com o PlayStation 4 e PlayStation 5. Nesse momento, a gente tem pouca novidade, sim, mas com jogos que são bem interessantes, né? A gente já falou aqui do Arthur Playroom, que é, eu acho que é a experiência que vem com o videogame, e não é só uma demo, né, demo que demonstra, né, que vai mostrar todas as funcionalidades, ele é um jogo completo e que vai explorar tudo, principalmente o que o DualSense pode oferecer, né? A gente já tem também agora o Demon's Souls, pra quem gosta aí da série Demons, da série Souls, e a gente tem Spider-Man, Miles Morales e também Sackboy, uma grande aventura como opções do PlayStation 5, coisa nova pra você rodar aqui. Pra quem já, né, assina a PSN aí, a PS Plus, no PlayStation 5 também vai ter acesso à PlayStation Collection, que é uma biblioteca de 18 dos mais importantes títulos do PlayStation 4, né, na mesma assinatura. A listinha aí conta com nomes como God of War, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, o Uncharted 4, Days Gone e mais um monte de jogo legal, então pra quem assina a Plus, tá aí tudo sem você precisar pagar mais por isso, uma mão na roda também. Bom, e aí, né, veredito. O PlayStation 5, ele pode, claro, né, a gente falou aqui não ser o console mais poderoso, mas ele tem tecnologias embarcadas nele que colocam sim o PlayStation 5 como um competitor altura aí nessa geração de consoles. O SSD aparece como, assim, o ponto, né, dentro dele, do hardware aí, que você não vai sentir, mas importante, oferecendo tempos de carregamento praticamente inexistente, uma interface bem mais rápida. Mas, gente, vou falar pra vocês, esse menino aqui é o ponto de destaque desse videogame, essa coisa linda. O DualSense mostra que a gente tá numa nova geração. Ele é o ponto que tem muito potencial, assim, é legal porque ele é o início de uma nova geração e tem muita coisa pra ser explorada aqui. Resta saber se as desenvolvedoras vão aproveitar tudo isso. A biblioteca de lançamento ainda não é, assim, muito extensa, mas tem bons nomes, além dessa coleção aí do PlayStation Collection com 18 jogos. E tudo aqui no PlayStation 5, assim, ele exala, né, essa novidade, confiança, que a gente tá aqui pra entrarmos aí numa nova geração de experiências que, com certeza, vão ser únicas e memoráveis. De novo, eu fico aqui pedindo pra vocês, né, o convite pra vocês entrarem lá no nosso site, canaltech.com.br, e acompanhar a review completa no texto que tem, assim, bem mais detalhes técnicos, né, e pontos que a gente deixou de fora desse vídeo, porque, bom, deixar um pouco mais dinâmico e por conta do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. E lembrando, se você curtiu, deixa o seu like aí, ativa o sininho, compartilha, aproveita. Sabe aquele amigo seu que tá aí pensando se compra um PlayStation 5 ou não? Manda lá pra ele, pra ele ficar sabendo aí se vale a pena ou não. Eu já vou dizer pra você, vale a pena, né? Então, fica a dica, manda aí pro seu amigo, beleza? Bom, gente, é isso. Obrigado a você que acompanhou até aqui, e já já a gente volta com muito mais games aqui no Canaltech. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.